Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre seleção de modelos. Imagine o caso onde a gente vai trabalhar com regressão múltipla. A gente já falou que nós podemos trabalhar com diferentes modelos. Modelos que consideram efeitos lineais, ou efeitos quadráticos, efeitos de interação. Tudo isso simultaneamente são várias as possibilidades. Logo, é muito legal a gente testar vários modelos e selecionar um melhor. A gente pode fazer isso considerando a significância da regressão, na análise de variança. A gente pode utilizar como critério a significância dos coeficientes de regressão. Ou a gente pode utilizar critérios com os avaliadores da qualidade do ajuste, como OIC, BIC, R2 ajustado. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e vamos começar. Falando aqui sobre avaliadores da qualidade do ajuste de regressão, nós temos o primeiro avaliador que é um dos mais conhecidos, um dos mais utilizados que foi conheciente de determinação. É o R2. Se a gente tem um experimento sem delineamento estatístico, basta fazer a soma de quadrados da regressão e dividir para a soma de quadrados total. Ou seja, o R2 é a porcentagem da variação total que é explicada pelo nosso modelo de regressão. Ela vai variar entre 0 e 1, se nós utilizarmos esse estimador aqui, ou se nós colocarmos 100 vezes isso, vai dar um valor entre 0 e 100. Quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de 100, melhor é a qualidade do nosso ajuste. Ou seja, mais os nossos pontinhos de dispersão estarão próximos da nossa curva de regressão. Por outro lado, se nós tivermos um valor próximo de 0, a gente tem um ajuste muito ruim. Ou seja, a nossa curva de regressão não está conseguindo explicar bem a variação da nossa variável resposta. Quando a gente encontra o crescente de determinação, a gente pode ter esse estimador aqui, no caso onde a gente tem um experimento sem repetição, sem delineamento estatístico, mas se nós tivermos delineamento estatístico, se for em DIC, DBC, por exemplo, nós chegamos no valor do coeficiente de determinação, fazendo soma de quadrados da regressão, dividido pela soma de quadrados de tratamentos. Só lembrar nas varianças que a gente fez aqui na nossa última aula. De forma que nós vamos conseguir ver qual é a proporção da variação devido ao efeito de tratamento que é explicado pela nossa regressão. Então, esse daqui é o estimador correto quando se tem delineamento estatístico. O crescente de determinação, como a gente já falou, ele representa a proporção da variação total que é explicado pelo modelo de regressão. Ele pode variar de 0 a 1, ou se a gente multiplicar por 100, vai variar de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, ou próximo de 1, melhor é o nosso ajuste. Mas tem um detalhe muito importante. Quanto mais parâmetros a gente tem dentro do nosso modelo, maior tende a ser o coeficiente de determinação. De forma que, se nós formos imaginar, vamos imaginar uma regressão simples. A gente tem regressão linear, regressão quadrática e regressão pública. A regressão quadrática sempre terá um R2 maior que a regressão linear. E a regressão pública sempre terá um R2 maior do que a regressão quadrática. Ou seja, o coeficiente de determinação, ele não é um avaliador legal para a gente utilizar para comparar modelos. Porque quanto mais parâmetros a gente tem no nosso modelo, maior tende a ser o R2. Se a gente for utilizar esse parâmetro, a gente vai ter a tendência de selecionar sempre aqueles modelos com maior número de parâmetros. Ou seja, o modelo mais hiperparametrizado. E isso não é legal. A gente sempre quer, na estatística, explicar o fenômeno que a gente está estudando, considerando a hipótese mais simples possível. Ou seja, um modelo com menor número de coeficientes, menor número de parâmetros. O que a gente fala do modelo mais parcimonioso. Um modelo que explica bem o nosso conjunto de dados, mas ainda assim reúne o menor número de coeficientes possível. Então, veja bem. Não é indicado nós utilizarmos o coeficiente de determinação para a gente comparar modelos. Pois sempre ele levaria a gente à seleção de modelos mais complexos. Então, é muito bacana a gente apresentar o coeficiente de determinação em nossos artigos. Mas não utilizar esse coeficiente como um critério para selecionar entre diferentes modelos. Tudo bem? Nesse caso, nós temos uma correção do coeficiente de determinação que é muito interessante, que a gente chama de coeficiente de determinação ajustada. A gente pega esse coeficiente de determinação que a gente teve aqui e ajusta ele em função do nosso tamanho amostral, que é n, e do nosso número de parâmetros, do nosso nome de coeficientes que a gente tem no modelo de regressão. E quando a gente faz isso, nós vamos ter uma estimativa que se torna legal para a gente fazer a comparação entre modelos. Uma vez que o R2 ajustado não vai ter essa tendência da medida que a gente aumenta o nosso nome de coeficiente a gente ter o maior R2. Muito pelo contrário. Esse R2 ajustado ele vai nos possibilitar selecionar entre modelos aqueles mais parcioniosos, aqueles que explicam bem a variação, explica bem o nosso fenômeno, mas ainda assim tenha um menor número de coeficientes. Então, sempre quando vocês forem comparar modelos de regressão no sentido de selecionar um como sendo melhor, se for utilizar o coeficiente de determinação, utilize o coeficiente de determinação ajustado. Então, a gente tem outros avaliadores da qualidade do ajuste. Um dos avaliadores mais utilizados é o que a gente chama de AIC, Critério de Formatividade de ACAIC. Esse critério ele se baseia em uma estimativa que a gente obtém a partir do método da máxima semelhança. De forma que, para o AIC, quanto menor for a sua estimativa, melhor é o ajuste do modelo. Então, veja bem, quando a gente está trabalhando com o R2 ajustado, ou R2, quanto maior o valor, quanto mais próximo de 100%, melhor é o nosso modelo. Quando a gente está trabalhando com o AIC, é o contrário. Quanto menor a estimativa, melhor é o nosso modelo. Esse AIC está um pouquinho associado, não diretamente, mas está um pouquinho associado com aquele quadrado médio do resíduo, ou então o desvio de regressão, no caso do experimento com a delineamento estatístico. De forma que, se a gente for imaginar, quanto menor for o nosso desvio de regressão, o nosso resíduo, melhor é o modelo, não é isso? O AIC é o mesmo associado. Quanto menor o AIC, melhor é o nosso modelo. O AIC, nós temos então, esse L, que seria o estimador da máxima semelhança, do modelo de regressão. O P é o nosso número de parâmetros no nosso modelo de regressão. Quanto menor for a estimativa do AIC, melhor é o nosso modelo. Logo, está levando em consideração o nome de parâmetros, e isso faz com que nós consigamos, então, fazer a seleção de modelos parcimoniosos. explique bem aí o nosso conjunto de dados, mesmo com o número pequeno de parâmetros. Outro critério, muito utilizado também, é o critério de formatividade Bayesiano, que a gente chama de BIC, ou BIC. Esse critério, ele também é um critério muito interessante, nós temos aqui o estimador dele, e ele leva em consideração também o estimador de máxima semelhança do nosso modelo de regressão, o número de parâmetros do nosso modelo de regressão, N, que é o nosso número de observações, que nós temos, e da mesma forma, ele nos retorna uma estimativa, sendo que, quanto menor for essa estimativa, melhor. Então, eu calculo, por exemplo, o BIC, para vários modelos, aquele modelo que apresenta a menor estimativa para BIC, seria o nosso melhor modelo. Então, quanto menor a sua estimativa, melhor o modelo de regressão. Ele leva em consideração o número de parâmetros do modelo, e, consequentemente, ele é bem indicado para a seleção dos modelos passamoliosos. Então, veja bem, a gente apresentou aqui três critérios muito legais, R2 ajustado, critério de formatividade Bayesiano, e o AIC, critério de formatividade de Akaik. Geralmente, a gente pode apresentar numa tabelinha para nossos vários modelos, todos esses parâmetros, ok? E escolher o melhor modelo aí, considerando, então, aquele modelo que deu maior, R2 ajustado, e o menor BIC, e o menor BIC. Isso sempre vai bater? Nem sempre. Às vezes, o R2 ajustado vai nos indicar um modelo como sendo melhor, outras vezes, o BIC vai indicar um outro modelo como sendo melhor, e, às vezes, o AIC vai indicar outro. Nem sempre é a coincidência entre esses critérios. Um dos critérios mais utilizados, que a gente vê nas publicações, é o AIC, ok? Então, muitas vezes, se tem muita divergência, a gente não quer complicar muito o nosso trabalho, a gente pode utilizar apenas o AIC. Aí, apresenta lá o AIC, para que ele for utilizado como critério de escolha, e a gente baseia-se apenas no resultado dele. É muito importante eu acrescentar que existem alguns trabalhos de simulação que comparam essas metodologias para ver qual que é a melhor. O melhor, geralmente, é o AIC e o BIC. E, entre essas duas metodologias, é visto o seguinte, é visto que, em muitas situações, experimentos utilizando dados simulados, é visto que, em muitas situações, o AIC e o BIC, eles levam a uma taxa de acerto na seleção desses modelos bem parecidas, mas, em geral, o BIC tendem a ter uma taxa de acerto melhor, ou seja, o BIC tendem a ser um critério melhor para a gente fazer a seleção de modelos. Ok? Vamos lá para o R, e lá no R a gente vai aprender como que a gente consegue estimar IC, BIC, onde que a gente encontra o R2 ajustado, e como que a gente consegue obter tudo isso utilizando um pacotinho interessante lá no R também. Ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, nesse exemplo no R, nós vamos utilizar esse dados 1 e dados 3. É os mesmos exemplos da aula passada, vocês vão encontrar ele aqui na descrição do vídeo. Vamos lá no R, né? Da mesma forma, nós vamos vir aqui no sinalzinho de mais, eu abri um R script, uma janelinha em branco, para me apagar a memória do R, vai ser remove, list igual a L, essa, o mesmo passo a passo, né, que a gente fez lá atrás, para apagar o console aqui embaixo, ctrl L, né, aqui nós vamos poder vir aqui e indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, aí vocês vão lá na pasta onde vocês colaram o arquivo txt, né, que a gente vai utilizar aqui no exemplo de hoje, vou escrever aqui, setwd, abre parênteses, abre aspas, vou colar o endereço, como a gente falou, nós vamos inverter todas as barras de direção, para não dar um erro, inverter todas as barras de direção, vou dar outro, ctrl enter, vamos criar um objeto, vou chamar ele aqui de D, que é igual a Ler, ponto tabela, abre aspas, aperto tab, e vamos começar com dados 1, cabeçalho igual a verdadeiro, ctrl enter, ótimo, esse daqui é o mesmo exemplo que a gente vem utilizando aí nas nossas aulas práticas, a gente tem o comprimento, largura e área, a partir desses dois, dessas duas variáveis explicativas, a gente quer estimar a nossa área foliar, para a gente criar esse modelo, vamos criar dois modelos, eu vou chamar o primeiro aqui de modelo 1, modelo 1, vou imaginar, vamos utilizar aquela função LM, a gente aprendeu como utilizar nas próximas aulas, só para a gente lembrar, nossa variável chama área, nossa variável que a gente quer predizer, área, vamos colocar um til, eu vou colocar aqui, comprimento, mais largura, mais, vamos colocar aqui, interação de comprimento, e largura, ótimo, temos aqui o nosso modelo, além de ir, a gente precisa indicar, com o nosso conjunto de dados, esse objeto chamado tesão, ok, criamos o nosso modelo M1, para a gente ver, esse nosso modelo, o que a gente tem nele, a gente pode vir aqui, fazer a nova, de M1, aqui na nova, a gente consegue ver, o efeito linear, do nosso comprimento, ele foi significativo, a gente vê, que vale a pena, a gente adicionar largura, na nossa, após adicionar, o comprimento do nosso modelo, e também vale a pena, a gente considerar, o efeito da interação, após ter adicionado, todos os outros, né, se a gente for olhar aqui, o nosso, summary, de M1, nós vamos ver, que, é, no, nosso intercepto, não foi significativo, né, o intercepto, ser significativo ou não ser, não faz muita diferença, do efeito prático, né, do ponto de vista prático, a gente vê, que comprimento, foi significativo, isso nos permite, dizer, né, que o comprimento, ele tem um efeito, linear, sobre a nossa área, a gente consegue ver, que a largura, ele foi não significativo, né, mas que a interação, entre o comprimento, e a largura, ele é significativo, ok, é, nós conseguimos, ver aqui também, que, é, o nosso resíduo, né, a gente tem aqui, ó, erro padrão, né, que seria a raiz quadrada, nosso quadrado médio de resíduo, nosso nome de galho de liberdade, que a gente tem aqui associado a ele, mas o mais importante, nós temos o coeficiente de determinação, esse daqui é aquele R2, que a gente mostrou, e temos aqui o R2 ajustado, ok, então é muito fácil, a gente obter aqui, R2, R2 ajustado, né, só aqui, a partir do summary, e aqui embaixo, a gente tem o valor de F, considerando aqui, né, a nossa fonte de variação, regressão, que a gente viu lá nas aulas anteriores, onde a gente consegue ver que a nossa regressão, ela foi significativa, mas veja bem, pessoal, nós estamos vendo aqui, que a largura, ela foi, é, não significativa, será que vale a pena a gente tirar a largura, aqui do nosso modelo, a gente pode até criar um outro modelo aqui, que a gente vai chamar de M2, né, para ganhar tempo, vou copiar aqui, eu vou fazer esse modelo tirando a largura, né, só por curiosidade, vamos ver o que vai acontecer, vou vir aqui, vou excluir a largura, né, vou chamar isso de M2, Ctrl, Enter, a nova de M2, Ctrl, Enter, então a gente tem aqui a nossa análise de variância, a gente vê aqui a significância, summary de M2, Ctrl, Enter, a gente tem aqui o R2, né, só para comparar, o R2 aqui foi de 0,9703, e que 0,9706, né, o R2 ajustado aqui foi de 0,9701, e aqui 0,9703, né, então a gente tem aqui, né, os nossos R2 ajustados, mas aí a gente quer saber então, qual modelo que é melhor nós considerarmos, o modelo 1, o modelo 2, para isso nós poderíamos vir aqui então, e comparar o R2 ajustado, então vamos lá, de acordo com o R2 ajustado, a gente tem uma estimativa maior para o nosso modelo 1, 0,97.03, né, aqui foi 0,97.01, em relação ao AIC, vamos ver, AIC de M1, vamos ver qual modelo que a gente escolheria, deu aqui, 679,99, AIC do nosso modelo 2, Ctrl, Enter, 681,51, de acordo com o AIC, o AIC está concordando aqui com o R2 ajustado, nos dizendo que é melhor nós considerarmos o nosso modelo 1, do que o modelo 2, do que o modelo 2, né, de uma estimativa menor, vamos ver aqui o B e C, B e C, deu aqui, ó, 699, vamos ver o B e C para o modelo 2, B e C do modelo 2, Ctrl, Enter, deu aqui, 696, Opa, olha só, de acordo com o AIC, o modelo 1 é o melhor, de acordo com o B e C, o modelo 2 é o melhor, então isso, pessoal, é algo muito complicado, né, sempre quando a gente considera vários critérios simultaneamente, muitas vezes a gente encontra divergência, e nessas situações fica muito difícil, né, da gente falar, o que é que eu vou considerar? Eu vou considerar a significância dos coeficientes? Eu vou considerar o AIC? Eu vou considerar o B e C? Isso depende muito do bom senso aí, e da experiência, né, do pesquisador. De forma geral, para não ter muita divergência entre os resultados, em nossa pesquisa já é legal, lá no material e métodos, a gente falar, né, olha, para como critério de seleção, vou utilizar o B e C, por exemplo, né, aí a gente utiliza o B e C e nem apresenta os outros, né, para não ter essa divergência aí, muitas vezes, nós levarmos o editor para nos perguntar, ué, um modelo falou que é um, um critério falou que um modelo é melhor, outro critério falou que um modelo é melhor, por que você escolheu o critério BIC e não o AIC? Ou então, por que você utilizou o AIC e não o B e C? Então, uma estratégia nas publicações, a gente tem que considerar um único critério, né, e meter bala com ele, né, uma vez que muitas vezes a gente tem divergências. Então, a gente está vendo que isso daqui, né, não é uma decisão muito simples, né, cada critério muitas vezes nos leva à seleção de um modelo diferente. Eu preferiria utilizar, né, ou o A e C, geralmente utilizo nas minhas pesquisas o A e C, porque a gente vê ele sendo utilizado com uma frequência muito maior nos artigos, mas eu já vi muitas publicações que comparam esses critérios e nos mostram que o B e C, ele tende a ser melhor, né, então a gente também tem um subsídio estatístico aí muito forte para a gente utilizar o B e C como critério aí de escolha de modelos. Vamos vir aqui e vamos utilizar um pacote chamado ESP Análise 3D, né, você pode instalar no computador de vocês, vamos ver como que a gente faz isso na última aula. Então, eu vou ativar o pacote, já está instalado aqui no meu computador, ESP Análise 3D. Algumas pessoas me falam assim, ei, mas eu estou instalando, não deu certo, mas muitas vezes é porque a pessoa tem uma versão do R muito antiga instalada no computador, né, e aí, no app, compartilho com a versão do pacote, né, então muitas vezes é legal a gente instalar versões mais recentes do R. E depois vim aqui, né, englobar opções e selecionar entre as várias versões que você tem instalado no seu computador, aquela que você quer utilizar no presente momento. Mas nós já vimos aqui, ativamos o nosso pacote, depois de ativar esse pacote, né, vou abrir aqui o manual só para a gente ver uma coisa muito interessante, ESP Análise 3D, Ctrl Enter, abriu aqui o manual, beleza. Aqui dentro do manual, né, a gente vê vários modelos de regressão que ele tem aqui, né, onde ele consegue, no caso onde a gente tem duas variáveis explicativas e uma variável resposta, ele testa 12 modelos de regressão e nos dá aí, né, esses critérios de formatividade para a gente ver qual que é o melhor, ok? Então ele já entra aqui com 12 modelos fixos, se a gente quiser testar um diferente modelo, nesse exato momento não é possível, né, mas a gente vai trabalhar com esse pacote no sentido de deixar ele mais flexível para o usuário, né, talvez nesse exato momento que vocês estão olhando, né, seja possível. Nessa versão primeira que a gente tem aqui, que é a versão 0.1.0, são só esses 12 modelos que ele trabalha, né, a gente não consegue personalizar um modelo. Nós temos essa função chamada ajustar regressão, que é a principal função que a gente vai utilizar, dados, né, nós temos aqui a possibilidade de colocar o nosso conjunto de dados. Nós podemos ter dados aqui de duas formas diferentes, né, nesse exato momento. Primeiro, contendo apenas três colunas, as duas primeiras com as nossas variáveis explicativas, nesse exemplo, a comprimento é a largura, e a terceira coluna sendo a nossa área foliar. Da mesma forma como a qual o nosso conjunto de dados já está organizado. Uma segunda possibilidade, é uma situação onde a gente tem delineamento estatístico, a gente poderia ter, então, né, variável explicativa 1, variável explicativa 2, repetição ou blocos, né, dependência é DIC e DBC, e na quarta coluna, né, nós termos a nossa variável resposta. Design, a gente vai indicar, se o nosso design é sem repetição, sem delineamento, é design igual a 1, 2, né, se é DIC, 3, sem DBC. E de forma muito simples, né, a gente consegue resolver o nosso problema. Veja só. Ajustar regressão, nosso conjunto de dados chama D, design, né, vai ser igual a 1, porque é um experimento sem delineamento, e aqui, vou até colocar isso daqui dentro de um objeto que eu vou chamar de ajuste 1, igual a isso, dou um CTRL ENTER, já vai aparecer aqui pra gente vários resultados interessantes, né. Ele vem aqui, e vamos ver o que ele fez pra gente. Ele testou os nossos 12 modelos de regressão, e pra cada um deles eles vêm apresentando pra gente uma análise de variância, né, global, onde a gente vê aqui, ó, se a nossa regressão foi significativa ou não, uma análise de variância parcial, onde ele decompõe aqui os graus de liberdade são de quadrado da regressão nos nossos efeitos, tudo bem? Ele apresenta pra gente também, né, algumas outras coisas, como o R2 ajustado, o R2 ajustado, o R2, e ele mostra pra gente os valores de A e C e de B e C. Tudo isso para cada um dos nossos 12 modelos. Então vocês podem ver, né, que em cada um desses modelos eles estão testando, né, aqui intercepta, efeito linear de X, quadrático de X, linear de Y, quadrático de Y, efeito da interação, quadrático de X vezes Y, né, interação do efeito quadrático de X com efeito linear de Y, e por aí vai. Se nós viermos aqui embaixo, ele nos apresenta, né, é... algo bem interessante, olha, ajuste 1, ctrl enter, com a minúscula, né, ele apresenta aqui pra gente, deixa eu subir aqui um pouquinho, os valores preditos, com os quais a gente consegue fazer um gráfico de superfície resposta, a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula, mas olha só o que ele traz pra gente. Para os nossos 12 modelos, ele apresenta pra gente o R2, R2 ajustado, A e C, B e C. De acordo com o R2, a gente pode ver que nós iríamos selecionar os modelos mais parametrizados, modelos hiper parametrizados, o que não é legal. O R2 ajustado, nesse caso em específico, ele nos levaria, né, a selecionar também o modelo 12, ok? Mas poderia ser, né, muitas vezes ele dá um resultado divergente aqui do R2. Se a gente for olhar o A e C e o B e C, nós vamos ver que as menores estimativas, né, de A e C e de B e C, a gente teve aqui no nosso modelo 10. Então, aqui ele até fala pra gente qual que é o melhor modelo de acordo com cada um dos critérios. Eu preferiria utilizar o A e C ou o B e C, né, do que utilizar o R2 ajustado, e qualquer um desses dois modelos nos indicaria que o modelo 10, ele é o melhor. Continuando aqui, né, nós temos, né, a possibilidade de trabalhar aqui com o outro exemplo, né? Vamos brincar aqui com o exemplo 2, ó. Vou criar aqui um objeto de dados, vou chamar de D2, que é igual a ver.tabela. Vou colocar aqui, né, abre aspas, aperto o tab, dados 3, vamos utilizar esse exemplo, cabeçalho igual a verdadeiro, ctrl enter. Criamos aqui nosso objeto chamado D2, vou utilizar essa mesma funçãozinha aqui, ctrl C, ctrl V, onde está D, vou pôr D2, design, vamos imaginar o design em DBC, experimento em DBC, vou colocar design igual a 3, ok? Vou chamar isso aqui de ajuste 2, ctrl enter, né, já apareceu aqui um outro exemplo, né, se a gente for olhar aqui, nós temos a mesma coisa, né, temos a NAD variância global, onde a gente tem aqui o tratamento, 24 graus de liberdade, regressão, né, 7 graus de liberdade, aí essa regressão, né, ela decompôs isso daqui em, nos nossos, né, coeficientes, efeito linear, efeito quadrático, efeito de interação, e nós temos aqui também os nossos coeficientes, de regressão, nossos critérios de formatividade arcaica, o mesmo associio. Nesse caso aqui, né, o R2 falou que é melhor a gente utilizar um modelo com maior número de parâmetros, o R2 ajustado, já falou que seria melhor a gente utilizar aqui, o modelo 8, já o IC e o BC, ele já nos indicou, né, que o melhor modelo seria o modelo 4, aí a gente poderia, né, considerar o que nós vamos ver aqui como sendo melhor. Lembrando, né, que esse N e A aqui, ele apareceu pelo seguinte, muitas vezes, a gente tem algo que a gente chama de multicolineariedade, a gente pode até falar sobre isso em um outro vídeo, que faz com que a gente não consiga obter uma inversa naquela matriz X linha X, né, então esse N e A aparece em situações, né, onde a gente tem esse problema de multicolineariedade. Aí ele faz para os outros modelos que não teve esse problema para o modelo que teve o problema não teve jeito, né, então é isso, pessoal, em relação a essa questão, né, de nós ajustarmos, né, os nossos modelos de regressão e encontrar, né, esses valores, esses critérios de formatividade arcaica no sentido de selecionar o melhor modelo, ok? Apenas adicionando, a gente tem algumas outras funções aqui dentro desse pacote que nós vamos explorar nas próximas aulas, né, com os quais a gente vai aprender a fazer, por exemplo, um gráfico 3D. Nós temos uma função aqui chamada plot3d, apenas a título de exemplo, plot3d, onde nós poderíamos vir aqui, né, e eu colocar, por exemplo, o nosso nome do modelo, ajuste 2, né, o nosso modelo que a gente selecionou como sendo o melhor, esse daqui foi o modelo 4, e se eu apertar aqui um ctrl enter, né, nós vamos ter aqui um gráfico de regressão múltipla. Muitas vezes acontece esse errinho que ele não aparece aqui no plot, né, se acontecer entre vocês, não precisa preocupar tal como acontecer no meu. Basta vir aqui, ó, nesse ícone que a gente tem do lado da vassourinha, que na hora que a gente clica nele, a gente vai conseguir abrir esse gráfico numa outra janela. Só aguardar um pouquinho pra gente ver. Pronto. E aqui a gente tem o nosso gráfico 3D, né, então é um gráfico de superfície resposta feito aqui pelo próprio R. E a gente vai aprender como que a gente faz esse gráfico de superfície resposta direitinho na próxima aula, ou qual que são os raciocínios envolvidos aí associados à obtenção desse gráfico de superfície resposta, e como que a gente consegue fazer isso, tanto no R, com um software muito utilizado chamado Sigma Plot. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal e até a próxima aula.